E aí, meus cuscuzinhos com ovo, como é que vocês estão, meu irmão doido maluco? Eita, eu ia bater no pé de pau aqui, macho. Como é que vocês estão, mano? Vocês estão bem? Comenta aí como é que vocês estão, doido. Como vocês viram aí no título, hoje a bagaceira de mantê-lo vai ser grande. Por que, doido? Por que, lozão? Que nós vamos passar... 24 horas fazendo a famosa fábrica, doido. E eu vou logo avisando, macho. Antes de nós começar, antes de nós começar essa doiriça de hoje, eu já peço que você deixe o like, se inscreve no canal aí, pra ajudar nós. E a gente tá com o método de bater 400 mil inscritos aí, até o final do ano. Então é o seguinte, meu irmão, se inscreva e deixa o likezão aí, taca o dedo no botão do lozão, que o like é de graça e você pode dar à vontade. Olha aí, ó. Eita, frutinha da barreira. Deixa eu ver esse, a barreirona aí, ó. E é isso, rapaziada. Ah, isso aqui constrói a escada. O cara já andando aí, constrói a escada, ó. Vai, like de mantelo do querer. Mas é isso, rapaziada. Então vamos lá pra essa grande jornada de hoje, meu amigo. Foi um vídeo muito trabalhoso de gravar. Porque, meu irmão, vão ser 32 frutas, doido. 32 frutas. Por que, lozão? Porque a fábrica, ela acontece a cada uma hora e meia. Ou seja, 24 horas vai dar 16 frutas. 48 horas vai dar 32 frutas. Sem contar que a gente ainda vai ficar girando fruta também. Então, meu irmão, foi muita fruta que nós coisou nesse vídeo de hoje. E é isso. Tendo explicado a bagatina pra vocês, vamos lá achar uma kitsune hoje. Diz que a kitsune já tá no jogo aí do Blox Fruit. Então vamos bater... Vai que buga aí, dropa uma kitsune pra nós. Eu sei que é impossível isso. Mas é isso, rapaziada. Cutuca pro vídeo, amestado. Rapaziada, vamos lá pra primeira fábrica aqui, meu amigo. Vamos ver se nós vai começar esse vídeo aqui com sorte ou com azar. O que é que vai nos esperar aqui nessa bilola? Vai lá, doido. E tome lá a pada seca, macho. Doido, eu vou dizer o que eu vou pra vocês. Como eu falei pra vocês no início do vídeo aí, diz que a kitsune já tá no Blox Fruit, macho. Agora imagina se do nada buga aqui e nós pegamos a kitsune. Nossa. Que pena deixa o jogo bugado? Vai saber. É, mas eu acho bem difícil, viu, rapaziada. Essa kitsune não pode vazar por nada. Macho, eu acho que a kitsune, doido. Se brincar, tá uma das frutas mais hypada do momento, assim. A parada tá surreal. A transformação dela, mano, ficou muito bonita. Aquela transformação, doido. Meu Deus. Eu posso dizer, ah, ilusão. Ficou feia, ficou não sei o quê. Eu achei que foi massa, mano. Vamos ver aqui que fruta é aí. Meu Deus do céu. Não começamos lá essas coisas, né, rapaziada. Não começamos lá essas coisas, mas é a vida. Deixar essa bomba ré aqui. Deixar essa bomba ré aqui. Eu vou aproveitar e vou girar uma fruta, porque eu acho que eu posso tirar uma fruta aqui. Macho, nem girei. Vou tirar uma aqui. Ó. É, já deu uma vantagezinha aí. Lozão das frutas aí, ó. Lozão verdona de fruta insana, meu Pitty. Agora vamos dar uma guardadazinha pra nós pegar a próxima fábrica. Vamos lá, rapaziada. Pra segunda fruta aqui, a fábrica já tá abrindo, meu brother. Deixa eu ver, deixa eu ver. Macho, demora, viu. Demora pra abrir esse negócio aqui. É uma hora e meia, meu irmão. Uma hora e meia. Pra abrir cada fábrica dessa. Mas vamos lá. Vamos lá. Na busca das 48 horas fazendo raid fábrica. Ave Maria. O portão abriu na oreguinha. Caraca, que sincronia foi essa, menino? Tu é doido, é doido. É doido, é. Ontem eu comi pipoca com sal. Aí, aí, rapaziada. Pegamos, então, a famosa escuridão, doido, é. É, rapaziada. Não deu muito bom assim, não. Mas vou aproveitar pra girar uma fruta também, né, macho. Doido, é doido. Não é possível. 48 horas nós pegar uma dobra, uma leopada. Eu sei que vai vir. Aí, veio uma fruta da chama. Pronto. É isso, rapaziada. Segunda raid feita, meu brother. Beleza, rapaziada. Vamos lá pra terceira fábrica, meu nobre. Vamos ver o que nos aguarda aqui nessa bilola agora, doido. Vou dizer uma coisa pra vocês, mano. Se nós não pegar uma fruta que preste nesse vídeo, eu vou ficar muito é brabo, viu, doido. Rapaziada, pra vocês que não viram, macho. No último vídeo da fábrica que eu fiz, eu peguei uma mamute da última fruta, velho. Uma mamute, assim. Uma mamute é a portal, doido. E hoje a nossa intenção é pegar uma melhor do que essas duas, né, macho. A intenção é sempre evoluir. Mas aqui não depende só de nós. Depende da sorte e do reprimir ainda ter pena de nós e dizer. Ó, esse coitado aí já tá 7,60 horas fazendo fábrica. Vou mandar aqui uma fruta boa pra ele. Vamos ver o que vem agora aí. Meu Deus! Meu... Não, 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 não. Doido! Na moral, de verdade, de verdade. Que que é isso, baitola? Que que é isso? Eu falando ali aqui reprimir ainda ter pena de nós. Olha só isso aqui, macho. Na terceira fruta, doido. Caraca, baitola do inferno. Falão, adogue, doido. Que que é isso, Garena? Obrigado, reprimir ainda. Nunca fui hater de vocês. Sempre fui fã. Ué, doido, é, macho? Olha aí pra vocês não dizerem que é... Ai, quer que não sei o quê. Soltei a fruta, pá. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Caraca, doido, adogue. Simplesmente um adogue. É massa, macho. Então deixa eu guardar logo aqui. Guardei, né? Porque massa a gente não pode comer. Olha aqui, caraca, doido. Vou aproveitar, vou girar uma fruta aqui que eu não girei dessa conta aqui ainda. Vamos lá, rapaziada. Meu Deus do céu, doido. Que que é isso, reprimir ainda? Tá bugado essa fábrica, é? Tá bugado é tudo, é, reprimir. Que isso? Uma portal. Meu irmão. Caraca, rapaziada. É por essa eu não esperava. Tivemos sorte já de comer isso aqui. Vou armazenar logo... Opa. Vou armazenar logo aqui, que fruta boa a gente pode deixar. Pronto. Tá aí, rapaziada. Na moral, doge portal. Numa sequência de lapada só. Meu irmão, já começamos bem. Então agora vamos lá pra próxima fruta, doido. Beleza, galera. Mais uma. Ah, meu Deus, rapaziada. Entrou um cabo aqui no servidor aqui. Não, nem ferrando, mano. Nem ferrando, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu me reiniciar logo aqui, entregar o balde pra ele. Agora vai ser complicado aqui, galera, viu? Porque servidor aqui é do amigo meu, entrou um cara aqui, doido. Ah, meu Deus. Agora vai ser complicado, porque é quem dá o último burro ganha a fruta, mano. Agora vamos ver, vamos ver se eu vou ter sorte. Eita, o bicho tá com aquela mamuta lá, tá bagaçando tudo, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora é a hora. Ai, meu Deus. Claro que eu pego pra ele deixar de ser besta, porque essa mamuta é feia dele. Vai daí, inseto. Vai daí, já. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Peguei. Seu infilim da costa uca. Chama, rapaziada. É, não é uma fruta muito boa, mas eu peguei. Mamuta e velha bestado. O que vê? Vou soltar pra ele. Pega aí, doidinho. Pega aí, doidinho. Aê. Ninguém quer, né? Chama é isso, rapaziada. Eu peguei. Vamos lá, então, pra quinta fruta dessa jornada, se eu não me engano, doido. É a quinta mesmo. Se eu não me atrapalhar nas contas aí, rapaziada. Mas eu acho que é. Vai estar o número aí pra vocês, né, mano? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Tamo no burro e tamo... Ai, ai. Tamo no lombo e 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 tamo no lombo. Beleza, rapaziada. Tamo acabando aqui a fábrica. Então, bora ver o que é que vai vir aqui, batombo. E... Caraca, uma pata. É, doido. Caraca, a fábrica tá até que boa, rapaziada. Uma pata, doido. Patazinha aí, vai ter rework aí. Já vamos como? Deixar a bichinha aí no jeito. Eu vou soltar, né? Pra vocês não dizerem que é montagem, que é não sei o que, meu irmão. Ai, lesão, faz vídeo combinado, eu vi. Ai, daí, meu. Aqui é pro play. Aqui, olha. Só no... Só no... Mais uma de fábrica. E vamos lá agora. Wederwell, Wederwell no murro. Wederwell, Wederwell tem sorte, cara. Eu peguei um Andougue e um Portal com ele, macho. Vamos ver agora se eu vou estar com essa sorte toda, né, doido. Vamos lá ver com o que é que vai vir. Hum... A fruta do nosso Luffy, chapéu de paia, bai. A fruta do nosso Luffyzinho, é, rapaziada. Mais ou menos, mais ou menos. Então, sexta fruta tá aí. A fruta da burra. Beleza, rapaziada. Mini catacura. E agora, vamos lá pra mais uma rádio de fábrica, malanda. Aqui é mini catacura. O irmão, ele é grande. Vamos lá, malanda. E tome lá a pada seca no meio dos peitos. Plau, 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 plau. Beleza, vamos lá. Mais uma fruta aí. Opa! É, uma lightzinha, cara. Uma lightzinha, vai. Pô, não vamos dizer que a light é ruim aí, rapaziada. Ela é a fruta mais desejada do Cia 1. É uma das mais desejadas, né? Ela é a Buda. Mas, pô, tá bom, tá bom, galera. Tá bom, tá bom. Lightzinha aí, macho. É, 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 é sucesso. Agora, vamos lá pra mais uma fábrica, meu amigo. Bagassante de bilola de fábrica, doido. Tá, pê, lapada seca. Vamos lá no lepo lepo lapada seca. Vamos ver agora o que fruta nos espera na fábrica, doido. Vamos lá, galera. E... Pra... Vixe, aí, ó. A primeira fruta que a gente tinha pego, né? A bomba, gente, começou. Agora pegamos outra bomba, doido. Aproveitar, vou girar uma fruta aqui rapidinho. Já dá pra eu girar. Oh! Uma gostezinha. É, tá bom. Oh! Esse grito que eu dei foi pego comigo. Ficou meio estranho, viu, doido? Mas tá aí, galera. Goste, malandro. A fruta fantasma. Bora lá pra próxima fábrica. Eu tô aqui na minha conta mobile, ó. Essa daqui é a minha conta mobile que eu gravo, beleza? Eu não tô... Não tô upando nem nada nela, porque afinal ela é pra ser no mobile. Mas eu tô aqui pra pegar a fábrica nela, macho. Inclusive eu botei ponta aqui só em soco aqui pra... Oh, meu Deus. Não consegui subir ali, não, é? Bora! Aí. Agora é isso, rapaziada. Cobre no murro, cobre no murro, cobre no murro, cobre no murro. Rapaziada, tá acabando aqui, macho. Quase que eu não derroto essa fábrica, viu? Demora muito. Eita! Pegamos uma frutinha da areia, doido. É um tanto... Meu Deus, é um pé de nível, foi? O que que é isso? É alguma coisa aqui, compara... Ah, estilo de luta. É o pé mais do estilo de luta, do tanto. Tá aí, galera. Uma frutinha da areia. Inclusive, deixa eu tirar uma frutinha nessa conta aqui, macho. Conta a mobile do homem. Vamos ver se tá com sorte. É, não muita. Falcão aí. Já que eu tô de árabe, agora eu tô com falcão aqui no zombo, balando. É isso aí, doido. Agora, rapaziada, vamos lá. Pra lá, próxima, fruta. Weather well, weather well aqui. Cadê? Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Décima fruta, doido. Décima fruta. Até agora, a melhor que a gente pegou foi uma dog. Vamos ver se nós vamos tá com sorte ainda. Ainda tem bastante fruta pra gente pegar nessa bagaceira. Ai, 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 ai. Bora, meu irmão. Abre essa porta aí, meu filho. Bora. Vamos lá, então, meu irmão. Cobre na lapada. Lapada, 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 lapada. Lapada seco no meio dos peitos. Beleza? Vamos ver aqui se o weather well vai tá com sorte e... Ah, é, rapaziada. Uma fumaça, meu irmão. Ai, meu Deus. Ah, a fruta do algodão doce aí, a fumaça. Deixa eu, deixa eu girar aqui um aqui, doido. Aproveitar pra girar logo também. Vamos ver. Ó, caraca, o weather well. Uma spiderzinha, meu pitty. O weather well tá... Nossa, o weather well pega muita fruta boa. Esse weather well, eu acho que ele tem algum pato ruim. Olha, uma spiderzinha, meu brother. Pena que eu já tenho mais, né? Dog, portal e spider na weather well, malandro. Agora vamos pra próxima fruta. Beleza? Vamos lá pra décima primeira fruta. A fruta de número 11, meu brother. Bora, bora. Abra a porta aí, mano. Demora, medão, pra abrir essa porta. Abriu-se, abriu-se. Agora bora lá, mini catacurro. Cubri na lapada seca. Tome, 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 tome. Vamos ver, meu irmão. Vamos ver qual é que é da parada de sucesso. Ilusão está naquele pique do brilho chefe. E vai ter sorte. Beleza? Bora lá então, doidão. Bora lá e... Nossa. É, galera. Uma fruta do diamante, meu irmão. É. Tá aí, fruta do diamante. Eu vou pegar e vou aproveitar e vou girar uma frutinha aqui também logo. Catacurro, acho que já pode girar, né, mini catacurro. Catacurro. Vamos ver, mini catacurro. O que é que tu manda? Ó, terremotozinha. Tá bom. Vai, rapaziada. Pô, terremotozinha é top, doido. Meu irmão, vou guardar. Ah, já tá lotado. Já tem. Então fica aí, fica aí. É isso, rapaziada. Agora vamos para a próxima fruta. Mini catacurro desmantelado na voz. Vamos lá para mais uma fábrica, meu patrão. E vai. Tome, 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 tome. Lapada. Quem é o louco entre nós? Ai. Beleza, galera. Vamos lá, então. Ai, 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 ai. Ó. Vixe, Maria, mano. Uma hot. Hot Friends. É isso, galera. Hot. É, doido, hot. Por quê? Por quê? Pois deixa eu ver se os ioles vão mandar a brava para nós. Mais, ioles. Meu Deus. Tá tudo bugado. Tá tudo dominado. Tudo bagaçado. Tá bugado. É, mano. Impossível, doido. Impossível. Eu tô tendo muita sorte para pegar fruta, macho. Vou até... Ah, esqueci, galera. Esqueci de soltar. Mas, ó. Assim que você guarda uma fruta pela primeira vez, ela vai aparecer aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Apareceu, ó. Ó. Tá vendo? Eu tinha uma Venom. Ela apareceu aqui. O negocinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, rapaziada. É isso. Eu acho que vocês acreditam em mim, né, cara? Mas é isso. Peguei uma Venomzinha. E agora vamos para a próxima fruta, meu irmão. Beleza, galera. Vamos lá. Toma aqui mais uma. Mais uma raidzinha, meu brother. E vamos ver o que é que nos espera nessa nova fase da nossa vida de fruta. Tome, tome. Ai, rei, ai. Nessa nova frutalhada, malandramente. Tome, tome. Puf, 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 puf. Solapada. Beleza, galera. Vamos lá. E... Nossa senhora. Falcão. Ai, Falcão. Não te amo. Não te amo mesmo. Falcão, você não serve para nada. Fica aí, diabo. É isso, galera. Vamos lá. Para lá. Próxima fruta, tico. Bora lá, rapaziada. Mais uma. Tô aqui na Continha Mobile. Mas a Continha Mobile é meio devagarzinha, pô. Mas, ó. Já tem a Buda nela aqui, né? Qualquer hora nós vamos trazer um vídeo usando o Mobile aí para vocês. Eu nunca mais joguei no Mobile. Será que como é que tá o Mobile depois da atualização do Blox? Será que tá bom ainda? Será que tá bom não, né, rapaziada? Será que ainda roda? Porque, meu amigo, o Blox tá cada dia mais pesado, meu amigo. Mais pesado do que nossa queridíssima amiga, Ontonha Cachimbada. Bom, macho, agora eu vou cobrir aqui no murro, bagaçar essa bilola aqui para ver o que que vai vindo, doido. E vamos lá, rapaziada. Terminando de bagaçar aqui a fábrica. Bora lá. E vamos ver o que que vem. Ui, ui. Ó, eita, meu irmão. Buguei, doido. Buguei, doido. Até buguei, doido. Buguei demais. Buguei. Fiquei trancado da fábrica. E agora, como é que eu saio? Deixa eu ver. Eu acho que tem como... Deixa eu ver se tem como eu... Pera aí. Eu acho que se eu der uma girada... Ó. Se eu girar bem rápido aqui... Ixi, pior que não tá dando... Ó. Se eu girar... Cadê? Aí, ó. Você pode olhar que dá pra ver o lado de fora bem rápido, ó. É nessa hora que eu dou um tempo. Deixa eu ver. Ah, rapaz, conseguimos. Tá aí, rapaziada. Uma love, doido. É amor. Amor demais. Amor de mãe é muito, é verdadeiro. Amor de mãe, eu sigo em meu conselho. Aí, ó. Não tinha nenhuma love. Acabei de guardar na continha mobile. É isso, galera. Agora vamos para a próxima fruta. Lozão árabe que tá falando aqui na voz. Ah, vamos lá pra mais uma fábrica na conta do Wederwell. Vamos lá, Wederwell. Mostra pra nós do que você é capaz. Eu nunca vi um Wederwell não entregar uma fruta só... É o Wederwell melhor, doido. Vamos ver se o Wederwell vai estar com essas coisas todas agora. Vai lá, Wederwell. Confio em você, meu filho. Pagaça essa bilola. Vamos lá ver se o Wederwell vai estar com sorte. É, Wederwell. Nem todo dia é dia de Santa Luzia, né? Infelizmente não foi dessa vez que veio a Braba. Mas tá bom, né, galera? Tá bom. Ainda tem bastante fruta pra nós pegar. Então vamos para a próxima fruta. Beleza, galera. Mini Catacuri tá aqui esperando. E vamos lá pra fábrica, doido. Vamos lá ver se nós vai estar na sorte essa vez. Eita, bagaceira já cobiçou na paulada aqui, doido. Cobre na paulada, cobre na paulada, malandro. Bora ver, rapaziada. O que que Mini Catacuri... Ei, Mini Catacuri, véi, de gado. Puta da fumaça, Mini Catacuri. Oh, meu Deus. Que aí Mini Catacuri tá com muita sorte não, véi. Ei, meu amigo. Vou dizer uma cor pra você, viu? Depois que Lufli deu uma pizza, você já não é mais o mesmo. Beleza, vamos lá, malandro. Mais uma fábrica. É agora. Eu tô sentindo... Eu tô sentindo. Não, não vou nem falar. Não vou nem falar. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos torcer, mano. Vamos torcer, porque já tá na hora de começar a vir uma frutinha boa. Já tô sentindo falta de uma fruta boa. Ai! Não vai subir não, hein? Ai, subiu. Subiu e subindo, viu? Vamos lá. Vamos derrotar essa bilola velha com tudo agora, doido. Vou dizer uma coisa. Já tá na hora, gente, né? Ô, ô, ô. Deu riprindo a ter pena de nós e mandar uma frutinha aí marromeno, véi. Mas já tá o quê? Nós já tá... É a última fruta que a gente pegou. Quer dizer, a gente pegou a venda num giro, né, rapaziada? Love, né, macho? Mas a gente quer coisa melhor, malandro. A gente é igual que é ambicioso, entendeu? Eu, quando tô fazendo esses vídeos aqui, eu sou ambicioso. Eu quero uma coisa boa, eu sempre vou almejar uma coisa mais boa ainda. Pensou se nós pegamos a dog, ou então, hum... Ai, vamos ver. Vamos ver o que vem agora, doido. Ih... Ai, ai. Duas Rockets em seguida, meu Deus. A vida é realmente uma piada, entendeu? Quando eu acho que tô bem, sempre acontece, né? Uma desgraça. Então é isso. Deixa eu ver se eu já posso tirar a fruta aqui, pra pelo menos tirar a fruta. Acho que não posso ainda não, véi. Deixa eu ver, véi. É, falta 30 minutos ainda. É isso, rapaziada. Infelizmente, duas Rockets pra conta do Rob. Nem todo dia é dia de Santa Luzia. Agora vamos esperar a próxima fruta no molejo do Baiano. Beleza, vamos lá pra mais uma frutinha. Tome. Ai, errei. É isso, galera. Será que é agora? Já estamos na fruta, eu acho, na fruta de número 18, doido já, doido. Se eu não me engano, é 32 frutas, né? Pra gente completar aí as 48 horas. Já estamos na fruta de número 18, mas não. É agora, será que vai vir a boa? Será? Bora ver, bora ver, bora ver. Ih! Ai! Que calor! Ai, ai, que calor! Ó a quentura do Ceará, veio uma chama, meu amor. Vou aproveitar e vou girar uma fruta também. Lógico, eu acho que agora eu já posso tirar a fruta, viu? Vou girar uma em cada conta. Ih! Meu Deus! Nem ferrando duas dogues em um vídeo, doido. Ai, soltei. Não. Me tira isso aqui, baitola. Me tira isso aqui, baitola. Nem ferrando, macho. Nem ferrando. Duas dogues, simplesmente, meu brother. Que que é isso, Lozão? Meu Deus, doido. Nossa senhora, garai. Ave Maria. Nossa, olha aí, rapaziada. Doguezinha, bolinho de morango. É isso, caraca. Duas dogues, doido. Meu Deus, chega eu fico... Ave Maria, eu vou armazenar logo aqui. E é isso, rapaziada. Cadê a dogue? Tá aqui, é uma doguezinha na conta. Macho, agora eu vou fazer o quê? Vamos lá pra próxima fruta, mais doido. Bora lá pra conta do meu balear, bi. Fica grandão aqui. Será que não ajuda a me dar mais dano não mais? Pelo menos ajuda em pular, né, macho? E agora bora só no croquezinho, no piseiro, ó. Préu, 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 doido. O negócio é porque o murro aqui é mais devagar nessa conta mobile, mas você arranca a vida muito devagarinho, ó. Se liga. Mas é isso, vamos cobrir na mãozada aqui, meu brother. Bora lá, bora lá, galera. Estamos terminando de bagaçar aqui. Bora ver o que a conta mobile vai dar pra nós, e... Oh, meu Deus. Meu Deus, outra fruta da areia. Véi, essa conta mobile já prestou de soldado? Não tem muita sorte. Duas frutas da areia aí já, ó. Rapaz, eu vou pegar um ali, vou dar uma girada ali, doido, pra ver. Víteo, 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 víteo. Graças a mim, correndo. Aí, rapaziada. No giro, nós temos pegado uma falcão. Vamos ver agora, e... Meu Deus, nossa senhora, que azar é esse, doido? Duas falcão no giro seguida, e duas areia na fábrica seguida, meu irmão. Vá pra lá, que tanto azar, né? Beleza, raidzinho agora na conta do Edelwell. E bora lá, o Edelwell, pra fazer o Edelwell, o Edelwell, o Edelwell, o Edelwell. Bora logo entrar aqui com tudo, meu patrão, e cobrir na mãozada. Bora lá, rapaziada, o Edelwell. É, tá bom, vai, o Edelwell. O Edelwell já pegou uma dog hoje, agora pegou a famosa fruta ice, meu amigo. Icezinho aí, ó. E vou dar uma girada também, né, Beto? Vou dar uma girada também, pra ver o que cai, vem aqui no desembolado do Desembolation. O Tuca, cabeça branca. Ai, que diabo aí. Rock, macho, rock, fica aí. É isso, galera, vamos lá, para a próxima fruta. Beleza, mais uma frutinha aqui no Mini Katakuri. Bora lá, Mini Katakuri. Bagaçada essa fábrica de hoje. Ai, chega lá, chega lá. E bora, cobre na mãozada, cobre na mãozada, Mini Katakuri. Vai, meu filho, desconta toda a raiva que você tem do Luffy, dessa bilola. Finge que isso aqui é o Luffy, vá. Beleza, tamo terminando, e... Ah, não. Mini Katakuri, você não tem sorte, literalmente. Bomba, meu pratãozinho. Mas tá bom, tá bom. É, vamos lá, vamos lá aqui para os ioles. Vê se os ioles vai fazer a boa para nós. É, light. É, rapaziada, tá bom. Vai, lightzinho aí, ó, a luz. A luz é o amor. O amor é a luz. Fique aí, viu? Vamos lá para mais uma fábrica, meu patrão. E agora lá vai ele, lá vai Lousão. E pá, derruba o bolhão e corre, Lousão, corre, Lousão. Bora ver, rapaziada. Bora ver. Bora aqui, bora. Dela que dá. E vamos ver se o Lousão agora vai fazer a boa. Fruta de número 22, doido, 22 frutas já, 22 frutas já. Só na fábrica, tá, rapaziada? Fora as que eu girei. Fora as que eu girei. Isso é só fábrica, doido. Bora lá, então. Chibatada na bilola. Bora lá, mas finalizando aqui um murro só? Um murro. É. Por favor, cara, corta e não. Mas tá, vamos reclamar também. Ainda falta muita fruta para a gente terminar o V. Ainda falta o quê? Nossa, faltam mais 10 frutas para pegar na fábrica. E a gente já pegou duas Doug, tá? Então vamos lá, no Gira Gira. Vai lá e... É, Gira Gira. Vai no Gira Gira e vem a fruta do Giro. É, rapaziada. Nem só de vitória viverás o homem, mas também das derrotas que a vida dá. Beleza, galerinha. Vamos lá para mais uma bilola de fábrica. Eita, já peguei aqui, doido. Tem hora que eu vou subir aqui no murro e o Tabeth já pega, vai doido. Então pegue no Croc e Croc. Vamos ver agora o que é que nos espera, doido. Já vamos em umas, o quê? Umas 20 e tantas frutas, velho. Ô, meu irmão. Se nós pegássemos uma Léo, já imaginou? Nossa, seria muito hype, doido. Uma Léo nunca peguei. Nossa, mas tá bom, né, velho. Já pegamos um adogue hoje na fábrica. A gente tem que se contentar também, galera. Tem que se contentar também. Um adogue não é qualquer hora, assim. Um adogue não é... Entendeu? Mas vamos lá agora ver o que é que... Desespera, né, Marta? Nessa daqui, doido. Mas sonhar nunca é demais. Vamos ver o que é que vem. Meu Deus do céu. Puta da mola. É, galera. Nem sempre a vida vai... É, a coisa ao coisa. Beleza, vamos aqui pro árabezinho aqui. Mais, mais insano do Blocks Fruit. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá no Desembolado, no Desembolation. Bora ver qual é que é da parada de sucesso. Lozão, cabeça de três motor árabe, meu brother. Vamos ver o que é que o Mobile vai ter sorte. Porque essa conta Mobile aqui, eu vou dizer uma coisa. A bichinha tá sofrida, viu, meu filho? Vamos lá no Balacubaco. Bingolada. Tome, tome. Vamos lá, galera. Então vamos lá finalizando aqui. Vamos ver. Vai, por favor. Vamos corroborar a continha Mobile, velho. Vai. E, menino, eu vou dizer uma coisa. Tô com um azar tão grande nessa conta Mobile aqui. Não vem nada aqui perto. Olha aí. O que que vem? Mola, macho. Pera, amor de Deus. O árabezinho tá sem sorte. Mas vamos lá para a próxima fruta, mano. Beleza. O Edelwell já tá preparado aqui para o combate. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, Edelwell. Vamos lá, Edelwell. Vamos ver. Pulou aqui. Prau. Pegou. Pegou. E é isso. Bora, 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 bora na lapada seca. Vamos lá, galera. E o Edelwell. Ah, nossa. Eu pensei que era uma Doug, doido. Toda hora eu confundo, mano. Goshi Doug. Goshi Doug. Tá aí, galera. Uma gostizinha então, cumpadi. Bora para a próxima fruta, tio. A bicha linda e fofa. Aquela hippie da Chan. Beleza. Vamos lá. Mini Katakuri. A lenda. Vai, mini Katakuri. Represente. Vai, meu filho. Represente. E lance a brava. Dois pulinhos e prau. Pegou o segredo, né, rapaziada. Dá dois pulinhos e já, pum, já teleporta ali o bug, não sei o que. Entra pra dentro da bilola. Lá, ele. Tome, no meio dos peitos. Bora ver agora, do que que nos aguarda. Bora lá, rapaziada, então. Vamos ver o que que vem. E... Catakuri não tem sorte, o pobre. Uma fruta do giro, meu irmão. É, doido. Catakuri, meu filho, você tá azalado. Mas é isso, galera. Vamos lá. Para lá, próxima fruta. Esperamos sempre uma melhoria da vida nossa. Que a vida é uma... É uma... É vida. Beleza, vamos lá. Losão bonitão. Bagaçando a fábrica. Ah, deu o pulo errado agora, galera. Nem fiz o beleco-beco pra já, pra bugar, pra ficar aqui em cima. Mas tá bom, né. Vamos lá, então. Vê o que que nos aguarda agora, doido. Bora ver aqui, galera. E... Ah, é, é, rapaziada. Também não vamos ser tão ingratos, né. Uma magmazinha, doido. Uma magmazinha aí. Tá no... Tá no jeito, pô. Aí, ó. Magmazinha aí, ó. Pra conta do homem. Mas é isso. Está chegando nas retas finais das frutas. Será que agora vai vir as frutas boas e prindas? Quer dizer que já veio, né, magma? Mas tá bom. Nós quer mais, malandro. Nós quer mais, porque Losão quer... É a fome é dona de fruta. Boa. Beleza, vamos lá pra mais uma fábrica. Dois pulinhos e... Ah, agora eu peguei. Agora eu acertei, miserável. Boa, rapaziada. Eu acho que nós já estamos na fábrica 28, se eu não me engano, doido. Que é isso mesmo, número 28. Então vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Tá perto. É 32 fábricas que eu tenho que fazer. E nós estamos chegando na jornada final desse desmantelo, meus brother. É isso aí. Todo começo tem um fim. Mas isso é só o começo da jornada de Losão. O que que eu tô falando? Eu tô alambrado já, doido. É cansaço, rapaziada. É meio cansativo esses vídeos. Tem hora que o cara já tá... Nossa senhora, velho. Já tá nas últimas metas do cabarratá voando. Som no medonho. Mas é isso. Vamos ver o que é que vai vir agora, hein? Diamante no pulso. É isso, rapaziada. Fruta do diamante. Aproveitar e vou girar uma frutinha também. Já que as últimas coisas eu vou pegar e vou dar uma girada logo aqui também. E... Ai, meu Deus. Vamos rir para não chorar, amigos. É a vida. Vamos lá para a próxima fruta, Tico. Vamos lá, rapaziada. Eu tô na continha mobile aqui pra fazer essa outra fábrica, velho. Eu, continha mobile, minha filha não teve muita sorte não, viu, doido? Minha filha não... Oi, oi, oi. Minha filha não teve muita sorte, macho. Incrível. Eu peguei duas falcons. E duas... Agora eu me esqueci. E duas areias, doido. E duas areias, doido. Pelo amor de Deus, velho. Será que agora vai ser a mudança? É a última fruta da continha mobile. Vamos ver, rapaziada. O que é que vai vir aqui, doido? Vamos ver, rapaziada. Essa bichinha vai estar com sorte. Vai, minha filha. Pelo menos uma. Manda a boa. Vai. Manda a boa não. Mas a bomba... A boa não, rapaziada. Mas a bomba veio. Será que eu posso tirar a fruta, doido? Se eu puder girar, vamos ver. Oh, minha filha. A bichinha não tem sorte não, doido. Vai pra lá, né? Meu amigo. Minha conta mobile não tá com muita sorte. A pobre não está bem. Olha aí, ó. Só carne. É isso, galera. Vamos lá para a próxima fruta. Bora lá, rapaziada. Pra conta do Edelwell. Vamos ver, macho. O Edelwell é seu último giro, meu patrão. A fruta de número 30 aqui no... Ah, errei o pinote. Aqui na Bingola, doido. Vamos ver se o Edelwell vai fazer a boa nessa, rapaziada. Vou zinho a cor pra vocês. 30 frutas já, doido. Vai faltar só mais duas frutas pra nós finalizar essa grande jornada, macho. Então, rapaziada. Você que tá assistindo esse vídeo até aqui. E não deixa o like ainda. Deixa o like aí pra ajudar nós, doido. É de graça o negócio. Você não vai pagar nada, velho. Deixa de ser besta, pelo amor de Deus. Ajuda nós aí, cara. Pra nós produzir mais. Eu queria que vocês comentassem algum desafio doido que vocês querem ver eu fazendo aqui no Blocks Fruit. Alguma jornada maluca que nem essa. Comenta aí, doido. Se tu tem ideia. Aí nós desenrola. Vamos ver aqui e... Olha aí, ó. Fruta da luz. É. Não é lá essas coisas, mas é uma frutinha, né? É uma frutinha, vai. Luz. Luz pra nossas vidas. Então vamos lá girar uma fruta também pra ficar bacana, legal. Vamos ver o que é que vai vir. E... É. Infelizmente... Infelizmente a fruta de número 30 não foi lá essas coisas. Mas ainda faltam duas frutas e duas giradas. Vamos ver o que nos aguarda. Beleza, galera. Vamos lá pra fruta de número 31. Meu irmão. Tá se acabando essa jornada, doido. E agora é a... Ai, ai. Aí, peguei. E agora é a hora, macho. Da penúltima fruta dessa grande jornada. Será que agora nós vamos receber a boa? Nossa, imagina. Doido, se nós ganhamos uma fruta bem top, bem no finalzinho. Nossa senhora. Seria muito... Seria... Nossa, parece que eu até... Não, não. É muita... É... Mentira, doido. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos lá no gira-gira. Vamos lá no gira-gira. Macho. E outra. Outra coisa muito importante. Você ainda que não é inscrito no canal do Lozão. Ajuda nós aí a bater a meta de 400 mil inscritos até o final do ano. Com a ajuda de vocês e com a fé em Deus a gente vai chegar lá. Então, meu irmão. Se inscreva aí, cara. É de graça também. Então é isso. Ajuda nós. E bora ver qual é que é da parada. Tá se acabando aqui a bilola. Vamos ver... 10k. Cadê? 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 Ih! É, rapaziada. Infelizmente não foi lá essas coisas. Mas é isso. Fruta da areia, macho. Vai faltar só uma fruta. Mas eu vou girar uma aqui também, né, doido? Vamos girar uma aqui também pra ver e... Nossa senhora. Nossa senhora. Fumaça, rapaziada. Fumaça é isso, galera. Vamos lá para a última fruta. Vamos lá, galera, para a última fruta. E ainda tem uma fruta no rastreador aqui, macho. Vamos lá, doido. Nossa senhora. Essa jornada é longa demais, meu irmão. Abra logo aí, por favor. Deixa eu dar uma bugadazinha aqui. Ah, abriu. Vamos lá, rapaziada. Ó, já peguei aqui no balacobaco. Macho. É isso. Vamos torcer agora. Tem uma fruta no rastreador aqui também. Então vamos pegar ela também já, doido? Deixa eu bagaçar logo a bilola aqui, rapaziada. Vamos lá para a última bilola finalmente. Meu irmão, vou dizer uma coisa. Foi nada fácil, viu? E nada de kitsune. Não vai vir uma kitsune mesmo, doido? E se quando lançar kitsune, nós fizermos um bagaçando fábrica atrás da kitsune? Nossa, isso é da hora, viu? O que vocês acham? Vocês comentam aí, dois. Vocês comentam aí. O que nós vamos continuar nessa nossa longa jornada, rapaziada? Estamos terminando de bagaçar aqui a bilola, mano. E vamos ver o que vai vir agora, rapaziada. E aí? A última fruta. Uma fruta da mola. Mas vamos rastrear essa daqui, doido? Tudo vendo que está essa fruta? 1.200 metros. Para cá, para lá. Vixe, acho que vai estar lá no crânio, viu? Crânio. Vamos ver. Crânio. Nossa, acertei. Ave Maria. O homem é um profissional. Não tem condição, não. Para lá para o final. Dá para ver de longe, ó. Verdosa. O cara vai vir logo com uma barreira, doido? A fruta é a zona verde, mesmo. A barreira é a única fruta que é impossível reconhecer. Porque é só ela que tem essa cor zona verde, doido. Verdosa. Mas é isso, galera. Esse foi mais um vídeo aí dessa nossa jornada doida, mano. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o likezão aí para ajudar a nós, seu baitola. Tamo junto, é nóis. E um beijo para vocês. É, hoje é um beijo para vocês. Tamo junto. Valeu, amestado. É muito azul. Carolina, Carolina foi pro samba. Carolina, pra dançar o treino. Carolina, todo mundo é caidinho. Carolina, pelo cheiro que ela tem. Carolina, Carolina, Carolina. Carolina, pelo cheiro que ela tem. Carolina.